Galera, mais um vídeo aqui de Chroma Squad, né? Nosso joguinho aqui, Chroma Squadzinho legal. Bem, a gente vai gravar um novo episódio hoje, né? Bem, a gente tem várias opções. Urso Ancião, O Ventríloco Óbvio, O Erro de Dexter, O Badger Badger Moshum Moshum. Vamos nesse O Ventríloco Óbvio, porque a descrição dele parece legal e esse chefe aqui também parece ser mó legal. Por que a D-Squad sempre se esquece de Sakura? E vai ter que lidar sozinho com o comportamento muito estranho do cérebro e o monstro ventríloco. É só isso. Nós chegamos mais rápido que conseguimos, cérebro. O que aconteceu? Não se preocupem, vocês podem voltar para o estúdio. Tá tudo certinho, desculpa aí. Então tá, né? Quando de repente uma risada sarcástica coa. O que é aquilo? Um Tango? Provavelmente usando suas habilidades. Uma das suas habilidades que é o ventriloquismo. Agora somos só nós dois e o sistema de narração, cérebro. O Rodegaga me tornou, me clonou e agora somos o clã Tango. Nós teremos sucesso nos todos os monstros. Quê? Vamos lá, clã, todos pra dentro. Ah não, vários deles, sério? Agora você já era? Não tenho medo de você, Tango. Seus clones? Seus clones não são nem bem feitos. Olha só como eles são terríveis. Aposto que você... Aposto com você que eles nem conseguem arremessar as shurikens direito. É o que acontece quando você usa clones. Eles erram todos os alvos. Já vi isso acontecer anteriormente. Não diga mais nada, cérebro. Aí, ó. Eu sabia. O quê? Você não deveria estar aqui. Quando eu transportei de voo, os outros já tinham saído pra almoçar e se esqueceram de mim. Mas eu sabia que havia algo de errado e que eu devia agir rápido. Sei que estou sempre falando coisas óbvias. Deve ser por isso que todo mundo sempre esquece de mim. Mas eu finalmente não tenho alguma coisa que mais ninguém viu. Saber se isso é verdade. Então, tanto que eu preciso fazer... É silenciar você. Tenha cuidado, Sakura. Ó, Sakura? Ô louco. Eu posso... Eu posso vir aqui, por exemplo. Dar um chromatize. Ah, se... Ah, se moveu, pô. Eu não posso fazer nada. Tá, vou usar a invisibilidade, então. Todo mundo me ignora. Ok, já foi. Vamos ver. Aí. Caramba, eles não estão fazendo nada, tadinhos. Tá, já foi também. Pô, daí é fácil, né? Eu só atacou o shuriken, pô. Ganhei... Ganhei... Ok, ganhei. Tá, você vai ficar gigante? Opa. E aí? Sakura! Nós acabamos de ver o que aconteceu através dessa câmera de segurança. Desculpa, gente. Você está bem? Onde é que o líder do clã Tango foi? Pois é. Eu não vi ele explodindo. Estava usando uma das minhas habilidades de ventriloquismo em um dos clones. Sou muito mais esperta e mais forte que vocês, reales mortais. Tá, né? Então por que não vir pra cá pra gente resolver isso? Eu tenho que botar armadura na teme também. Eu não botei armadura, não. Mas eu tenho que botar. Ô, louco, olha quantos deles. Os tengos. Satisfarei sua vontade, salto. Vamos ver se você consegue me achar. Pijama, se você consegue me achar. Que habilidade de antecipação. Enfim. Beleza. Vou vir pra cá com ele. Vou reunir todo mundo aqui. Eu vou economizar muito bagulho pra andar, ó. Eu não vou usar minha espada aqui nele. Não preciso da espada, eu acho. E ok. Você vai aqui. Você pode ir aqui. Você consegue aqui, né? Obviamente. Ok, instantâneo. Um ataque, morreu. Tá facinho, cara. Pô, facinho demais, pô. Tá, tá atacando um monte de shuriken, mas os shurikens não tiram mais que 20 de vida. Então, tá tudo de boas. Tá. Interrompa a habilidade de antecipação. Como assim? Eu nem entendi essa tal de habilidade de antecipação. Vai ir pra cá. Mata. Ah, esse aqui é o verdadeiro, ok. Ok. Ok, agora aquele dali Esse é o nosso foco Tem que ser, na verdade, né? O único que restou Beleza O que você tá fazendo? Ah, deu dodgy Muito bom Eu só vou Focar aqui Interrompa uma habilidade de antecipação Não, vou fazer algo Vou fazer algo melhor Opa Então, galera Opa, então, gente Bestas, essa era mais do que uma habilidade de ventrilo Ups Explodiu Tá, beleza Bem, o monstro foi derrotado E eu estou muito feliz de te ouvir dizer isso, Sakura Ah, tá, foi a Sakura Estamos com vergonha de ter esquecido você Mas eu te trouxe almoço Nós amamos você, Sakura Mas você anda muito furtivamente Assim que notamos que você não está conosco Sabíamos que algo tinha acontecido Vocês realmente se importam tanto assim comigo? Valeu Ou será outro truque de ventriloquismo? Não posso falar por ninguém Mas acho que já tivemos ventriloquismo suficiente por hoje Ah, acabou o episódio Foi curtinho esse Ah, que triste Mas enfim Ok, consegui bastante dinheiro Uns dois mil Trezentos, ok Cadê o Kanji? Ah, bom Não sei o que gostar dos heróis É, vai acabar a série em breve Então, né Acabei de ver Discord O pessoal parece que gostar de Discord É, galera Legal Vamos responder o e-mail que a gente ganhou Levem seus robôs gigantes para outros lugares Opa Beleza Só vou ver o que a gente pode fazer aqui no estúdio Qualidade da oficina aqui Ah, tá Chromatize Tá errado aqui Eu vou colocar Chromatize É Chromatize mesmo, né É, é Chromatize Isso aqui tá errado aqui, ó Aqui, salvei Porque tava errado Caramba Drop de equipamento Área de trabalho Tá Parceria com loja Esse aqui é bom Esse do Mecha Mas ok, galera Então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Ok, se vocês gostaram Deixa um like aí Se inscreve no canal É isso Vai voltar a vocês Tchau